No inverno, as doenças respiratórias costumam aparecer com mais frequência. São rinite, sinusite e asma que precisam ser tratadas não só com medicamentos, mas também com uma mudança de comportamento e de alimentação. Desde a infância, a Keliana convive com a alergia respiratória. A empresária tem rinite crônica e em alguns períodos também sofre com crises de asma. No inverno, a situação fica ainda pior. O clima úmido é terrível para quem tem problema de rinite alérgica e principalmente asma. Para enfrentar a estação mais fria do ano, é preciso reforçar ainda mais os cuidados. A empresária utiliza uma maquiagem específica para quem tem alergia e todos os dias bebe mais água. A bombinha de asma já é uma companheira inseparável. Os cuidados com a casa também são intensificados neste período. É aspirador diariamente e, vamos dizer, eu não posso usar produtos de limpeza com cheiros muito fortes. Isso muitas vezes também desencadeia uma crise. Neste período do inverno, aumentam as possibilidades de contrair doenças respiratórias e alérgicas, como resfriados, pneumonia e crises de asma. Há mais de 10 anos, Danúzia sofre com crises de rinite alérgica. Ela acordou sem conseguir respirar direito e teve que ir a este centro médico fazer uma avaliação de emergência. Eu estava me sentindo muito entupida e, como eu trabalho também no ambiente com ar-condicionado, carpete, isso é muito ruim também. Com a temperatura mais baixa na época de inverno, mesmo aqui no nosso ambiente, que a umidade é elevada, essa umidade reduz um pouco nesse tempo mais frio. Isso propicia com que as partículas virais fiquem em suspensão no ar por mais tempo. E aí, como no inverno, no frio, as pessoas tendem a ficar em locais mais fechados por conta da temperatura, essa contaminação se torna mais fácil, inclusive a transmissão de uma pessoa para outra nessas aglomerações. A especialista também indicou o que pode ser feito para reduzir as chances de contrair doenças respiratórias durante este período. Uma alimentação mais saudável, evitar ficar muito tempo sem comer, noites de sono maiores. E quando estiver em locais de aglomeração, sempre se preocupar com a higienização dos materiais, higienização das mãos.